Fala rapaziada, beleza? Hoje o Pânico Delivery especial, Pânico Delivery de Páscoa e Páscoa lembra o coelhinho. Então nossas coelhinhas vão resgatar o bebaço da balada. Gente, nem na Páscoa o povo respeita a lei. Nem feriado, nem dia normal o povo respeita a bola. É isso aí meu velho, você quer beber, pode beber, mas nunca pegue seu carro depois. Não faça do seu carro uma arma. Se beber, não dirija. O Pânico dirige pra você. Vambora pegar o bebaço, vamos lá. Tem que seguir o exemplo desse homem aqui, ó. Como você chama? Thiago. Desde que hora você tá bebendo? Dez horas. Você tem coragem de vir dirigindo e beber assim, desse jeito? Com certeza. Não, filho. Quem vai dirigindo é a gente. Quero saber se você topa fazer o teste do bafômetro. Eu vou com vocês, o bafômetro é vocês. Vai, Thiagão. Sopra mais. Mais que fica verde. Parou, parou. Vamos ver. A casa caiu. Vambora, ó. Vambora com nós, Thiagão. Vambora. Muita calma. Com calma. Gente, tá... Bola... Tá difícil, bola. Peraí, olha o degrau, olha o degrau, Thiago. Vambora. Muita calma. Agora a gente vai fazer um teste com você. Você topa fazer um teste agora? Qual o teste? Pode falar. É o teste da pescaria. Qual o pescaria? Vamos ver se você consegue. Vai. Peraí que essa jumenta é capaz de lá matar a gente com isso. Rebenta, Thiagão. Vai. 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 Uma chance. Morde, morde. Vai. Vai, vai. Vai, filho. Morde a cenoura. Vai lá, vai lá. Vai, Thiagão. Vai, velho. Solta a grade. Mão pra trás. Ele não consegue soltar a grade, velho. Vai. Agora dá, agora dá. Vai, vai. Vai, vai. Aê! A chave dele tá aqui. Produção, leva o carro dele. Com segurança ele vai com a gente. Você vai embora com a gente na limousine, certo, velho? Limousine. Então vamos embora pra dentro da limousine. Limousine. Vamos embora. Você já andou numa limousine? Não. Vem, Thiago. Aqui, ó. Gente, a gente não saiu do lugar Ah, ele mete o dedo na igreja Gente, a gente não saiu do lugar, ele já tá vomitando Vamos começar a matéria Começou faz tempo já O que você faz? Sou metalúrgico Você vem pra bolada pra beber desse jeito ou pegar mulher? Vim pra curtir Vim pra curtir Tô pai te educou com carinho, tua mãe Agora você vai chegar desse jeito na tua casa O que eles vão achar? Meu irmão Se eu tiver dirigindo eu não bebo As meninas querem pintar você de coelhinho Não precisa ficar igual ela Manja contar uma piadinha pra animar nós aqui ou não? Piada é sim Sabe imitar alguém? Então é uma piada Vai, é uma facinha Vambora, Tiagão Rebenta Não lembro de não uma piada Sabe imitar alguém? Só uma palinha, palinha Não sabe imitar os dias Que hora você tem que acordar amanhã? Não tem hora pra acordar amanhã Tô sem me trampar Tá embaçada essa crise aí A culpa é de quem? Do Lula Ele não sabe nem ler, velho Qual que você acha que é a solução pra gente acabar com essa crise, Tiagão? Todo mundo ser honesto Tem que ser todo mundo consciente, velho Todo mundo tem que se unir Contra essa crise Você mora com quem? Com meus pais Você pegou o exemplo dele de bebê? Não De quem que você pegou esse exemplo feio, Tiagão? De ninguém Pô, eu quero que... Tô querendo Ah, tá Isso que dá, rapaziada Bebê, ó Aí, ó Ó o estadinho que fica É um papelão, ó Vambora Tiagão, tá de boa? Tá de boa, beleza Isso aí, meu velho Chegou na tua casa Você quer descansar um pouco? Quer descer? Você quer descansar um pouco ou quer descer, Tiagão? Já não responde, velho Ô, Tiagão, você tá bem, velho? Falando sério, filho Tá bem mesmo? Vou fazer um cafuné Qual que é o nome da sua mãe? Jussara Jussara? E o pai? Alcione Como que teu pai chama Alcione? Alcione Alcione é a mulher que canta Alcione 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 Fala aí, Ronaldo Ronaldo Gente Tiago Depois o outro Segura Onde que é a casa? Olha Cretos Ele tava metendo no vaso Esse tá estragado no urto No urto Ainda bem que a gente tava lá, viu? Pelo amor de Deus Até cansado de carregar o bicho Você vai tomar o banho de páscoa Tiago, o seu mãe tá vindo, Tiago Dona Jussara O que é isso? Ele não vai fazer mais isso, né, filhinho? Não Não Então tá bom Dona Jussara, a gente pode dar um banho nele Pra colocar ele pra dormir? Fique à vontade Então tá Agora eu vou dar banho nele e sai Vocês já avacalharam o cara Não adianta ficar bravo Não adianta ficar bravo não Vai, faz o bagulho direito Já avacalharam o ar Gente, como é que ele vai conseguir Levantar o menino E tirar aquela coisa que a gente fez? Pô, com a escovinha ficou fácil, hein, Paulo? Uma hora e meia depois Ele tá sentado ali, meninas Acho melhor vocês entrarem E secar ele E botar ele na cama Que ele tá só o pó, velho Pra cá, Tiago Pra lá, Tiago Não, Tiago É aqui, é aqui Tiago, vai pra lá Olha a tua mãe aqui, ó Tiago, vai pra lá Vocês secaram ele direito? Tá perdido o Palmeiras Graças a Deus Eu sou corinthiana É, eu tô vendo Se é corinthiana Saiu pra fora A situação da Infeliz Saiu tudo pra fora Bom, gente A gente tá encerrando por aqui E a gente vai deixar pra ele O novo de Páscoa